Vamos observar aqui os números da Paranapanema em recuperação judicial referentes a 30 de 9 de 2024, 3T24. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui base anual, 3T23 para o 3T24. A receita recuou 31,1% de 193.672 para 133.498. Resultado bruto aqui, prejuízo bruto reduziu 79,1%, prejuízo operacional reduziu 15,6% e o prejuízo do período reduziu 12,3% de menos 382.249 para menos 335.164. Margem bruta ganhou aqui, melhorou 37,39 pp, um ganho já que foi uma redução, aí está menos negativo de menos 53,69% para menos 16,29%, embora ainda bem negativa. Margem operacional, menos 15,93 pp e a margem líquida menos 53,69 pp, aqui bem negativa, hein? Então aqui, houve queda de receita, mas houve um certo progresso aí na parte operacional, mas está bem complicado ainda, né? Base sequencial trimestral 2T24 para o 3T24. A receita ganhou 11,8% de 119.363 para 133.498. Resultado bruto, menos 28,3%, aí, ou seja, melhorou aí. Houve queda no prejuízo bruto, prejuízo operacional reduziu 2,4% e o prejuízo do período melhorou aqui, 50% de menos 670.761 para menos 335.164. Margem bruta, melhorou 9,11 pp de menos 25,40% para menos 16,29%. Margem operacional, melhorou 12,71 pp e a margem líquida aqui melhorou 310,89 pp, embora aqui também bem negativa, hein? Menos 562% para menos 251%. Então, aí, houve ganho de receita e a parte operacional um pouquinho melhor, embora ainda muito complicada também. Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE. Resumida, 3T23 para o 3T24. A receita recuou 31,1% e os custos reduziram bastante, hein? Menos 47,8%. Como isso fechou o prejuízo bruto aqui, menos 79,1% aí. Melhor, houve uma queda aqui no prejuízo bruto de menos 104,000 para menos 21,749. As despesas receitas operacionais aumentaram 183% de menos 33,249 para menos 94,110. Como isso fechou um prejuízo operacional 15,6% menor, de menos 137,225 para menos 115,859. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras bem elevadas aqui, elas reduziram 12,5% de menos 251,262 para menos 219,746. Como isso tudo fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo aqui, menos 13,6%, reduziu aí de menos 388,487 para menos 335,605. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 3T23, prejuízo menos 382,249 para menos 335,164, redução no prejuízo de menos 12,3%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, menos 24,81 reais. Valor da ação utilizada para os cálculos, 1,05 reais. E o PL está negativo, menos 0,04. Um PL aí interessante, ideal, estaria entre 5 e 10. PSR, 0,16, um PSR bem baixinho aqui, porém observar aí o conjunto de indicadores. PVP está negativo aqui, menos 0,01. Valor patrimonial por ação, menos 88,24 reais. Ou seja, estamos pagando aqui, 1,05 reais por uma ação que vale menos 88,24 reais. E o retorno sobre o patrimônio líquido está negativo, já que estamos com prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos 1,544 mil. E um patrimônio líquido negativo também, menos 5,493 mil. Valor de mercado, 65,369 mil, com dividendos 0% últimos 12 meses. Prejuízo acumulado, menos 7,752 mil. Então, prejuizão aí, então tem que lucrar muito, tem que sair dos resultados negativos e lucrar muito para cobrir aí o prejuízo. E a alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de 4,578 mil, com prejuízo operacional, últimos 12 meses, menos 446 mil, 701. E pelo patrimônio líquido, está aqui em menos 83,3%, já que estamos com patrimônio líquido negativo, menos 5,493 mil, com uma dívida líquida de 4,578 mil. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho, 2024, 2 de janeiro, estava em R$ 6,17, então ela vem perdendo aí 82%, hein, ao longo do ano. Observando, últimos 12 meses, ela vem perdendo 83%, estava em R$ 6,50. Vamos ver mais alguns números aqui, sempre importantíssimo observar números do 3T23. Para o 4T23, a receita recuou 62% de R$ 193,672 para R$ 73,683. E o prejuízo reduziu 43,6% de R$ 382,249 para R$ 215,528. Aqui no 1T24, a receita subiu 4,5% para R$ 76,985. E o prejuízo aqui aumentou 49,9% para R$ 323,172. No 2T24, a receita subiu 55% para R$ 119,363. E o prejuízo aumentou 107% para R$ 670,761. Aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui, 9 meses, 2024, janeiro até 30 de setembro, contra o mesmo período, 2023. A receita vem acumulando baixa de 63,3% de R$ 899,135 para R$ 329,846. E o prejuízo aumentou 13,2% de menos R$ 1,174,000 para menos R$ 1,329,000. Olha aqui no gráfico, então tem que mudar isso aí, tem que começar a subir aqui a receita e subir também o prejuízo, sair aí e reduzir o prejuízo e começar a subir para um possível lucro aí. Vamos ver aqui, últimos 12 meses também, comparando aí com o ano completo, 2023, contra aqui os últimos 4 trimestres, últimos 12 meses. Observamos que a receita caiu 58,5% de R$ 972,819 para R$ 403,529. E o prejuízo aumentou 11% de menos R$ 1,389,000 para menos R$ 1,544,000. Então aqui também, tem que observar aí, esse gráfico aí tem que melhorar, tem que apontar para cima, tanto a receita quanto o prejuízo aí reduzindo e possivelmente tornando-se um lucro. Então, apesar do progresso aí, um certo progresso, observamos aqui 2T24 para o 3T24 com ganho de receita, aqui também redução de prejuízo, tanto aqui no 3T23 para o 3T24. E aqui também, na base sequencial trimestral, a gente vê que tem muito trabalho pela frente, indicadores aqui estão bem complicados e observando aqui no acumulado, tem muita coisa a ser feita, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.